Fala massa atleticana, este é o canal Galo Vinegro, aqui você acompanha com antecedência as prováveis escalações do galo e dos adversários antes das partidas, e muito mais. Tudo sobre nosso glorioso galão da massa, então não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sino para receber todos os vídeos, e ficar por dentro de tudo sobre nosso galão querido, e claro não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Fala massa atleticana, o galo nesta terça-feira recebe o Emelec no Mineirão, às 7h15 da noite, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No primeiro jogo as equipes ficaram 1x1. Sem enrolação vamos às prováveis escalações das duas equipes. O galo de Euturco, que terá o Mineirão motado com a massa atleticana, deve vir a campo com Everson, Nathan Silva, Júnior Alonso, Arana, Mariano, Otávio, Caleb, Nash e Vargas e na frente Sash e Hulk. Vale lembrar que nosso atacante, Ademir, testou positivo para a Covid, e está fora da partida. Já o Emelec deve vir a campo com Lembrando que o jogo será às 7h15 com transmissão da ESPN. Então é isso massa, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima, e vamos galo rumo para a classificação.